E aí meu povo, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo no canal Elitezeiro galera Antes de mais nada, se você ainda não for inscrito, inscreva-se aí e deixe seu like se você gostar desse vídeo O que acontece aqui hoje? A bateria da câmera está acabando, então eu tenho que falar rápido e fazer esse conteúdo rápido para vocês Vai, olha o vento jogando, eu estou achando que essa bateria está acabando muito rápido Vamos lá galera, esse vídeo de hoje é para falar para vocês como você não perder a garantia da sua moto Já que a gente está seguindo no ritmo aqui de falar de revisões e garantia Hoje eu vou falar para vocês como não perder a garantia da sua moto Primeiro ponto, é estipulado pela concessionária que você faça as revisões lá na concessionária Não necessariamente na que você comprou, mas que você mantenha as revisões em concessionária Se você quiser manter aquela garantia que eles dão lá de 3 a 5 anos Eu não lembro o quanto que é agora aqui da Fazer, vou deixar aparecendo para vocês aí na tela Se você quiser manter o primeiro item, é você manter as revisões na concessionária O seu manual lá precisa estar carimbadinho com todas as revisões feitas Se a sua moto der algum problema e você for reivindicar a garantia O seu manual precisa estar preenchido com todas as revisões Segundo ponto, você não pode alterar qualquer tipo de peça da sua moto Se você fizer alteração no motor, se você fizer troca de escapamento Se você fizer troca na parte elétrica, instalar um alarme que não seja lá da concessionária Você perdeu a garantia da sua moto Esse é o segundo ponto aí, você não pode customizar, não pode alterar a originalidade da moto Que aí você já perdeu a garantia Por que eu estava falando para vocês da lâmpada aqui? Porque se você troca a lâmpada original, coloca aqui uma lâmpada em LED O que acontece? Se der qualquer tipo de problema elétrico na sua moto E eles constatarem que você fez a alteração da lâmpada Já é constatado que você fez a alteração na originalidade da sua moto Então, esse é um ponto para eles já negarem a garantia para você Troca de rodas Troca de componentes elétricos Troca de partes de motor A troca da vela Se você fizer a troca da vela da sua moto No caso, tem muitas pessoas que fazem a troca pela vela de iridium Isso é uma alteração, né? Então pode ser que a concessionária Se der algum problema nessa vela E ela ocorre algum problema no motor da sua moto Ou nos sistemas da sua moto Pode ser configurado a alteração da originalidade E você pode perder a garantia por esse motivo Tá? Então galera Tudo isso Todos esses Esses fatos, né? A alteração É... Não fazer as revisões Tudo isso faz com que você Perca a garantia da sua moto Mas o ponto principal Que eu acho, né? A minha opinião São as revisões Porque, por exemplo Aqui Se você comprou a moto Zera Toda moto Você tem que fazer a revisão com mil quilômetros Praticamente todas as motos Né? Então vamos supor E você tem uma Uma margem Pra menos E pra mais Você pode agendar a revisão Já com novecentos quilômetros Ou até mil e cem Por exemplo Né? Se você ultrapassar disso Se você Rodar lá Mil e cento e cinquenta Pronto Você já perdeu A garantia da sua moto Né? Inclusive no vídeo anterior aí Que eu fiz Que eu liguei pra agendar Lá a revisão na concessionária Eu falei pra moça Moça, mas E se eu rodar Mais tanto? Olha lá Sem seta Eu perco a garantia? Sim Você perde a garantia A resposta deles É bem simples Né? Eles simplesmente falam isso Que você perde a garantia Pra tudo Então você Quer manter A garantia Da sua moto? Faça as revisões Em dia Você Não Adulter O seu motor Não faça Qualquer tipo De instalação De peças Que não sejam Originais Não descaracterize A sua moto E você Manterá A garantia Da sua moto Beleza galera? Se eu esqueci algum item aí Por favor Deixa nos comentários Me ajudem aí Acrescentando As informações E experiências De vocês Beleza? Esse é mais um vídeo Do Elite Zero Eu vou ficando por aqui O meu valeu E o meu fui Eu vou ficando por aqui Obrigado.